É no, 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 é no quartinho, no quartinho, no quartinho pega fogo É no quartinho, no quartinho, no quartinho, no quartinho pega fogo Acredita no meu papo, se liga no desenrolo Não tem carro, não tem moto e nem um din-din no bolso Patricinha da favela acreditou no desenrolo Vamos dispensar o motel que é no quartinho que pega fogo É no, 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 é no quartinho, 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 pega fogo É no LL, é no LL, é no LL, é no LL, no quartinho pega fogo É no LL, é no LL, é no LL, é no LL, é no LL Acredita no meu papo, se liga no desenrolo Não tem carro, não tem moto e nem um din din no bolso Patricinha da favela acreditou no desenrolo Vamos dispensar o motel, quer no quartinho que pega fogo É no LL, 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 é no L É, é, é-n, é, 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 no quartinho pega fogo É no, é, 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 no quartinho pega fogo É do quartinho pega fogo E aí amor, vai pra onde? Tô falando desse appreciated Falei de olho em você Tranquilo, ta de século Valeu, eu confio em você Meu marido foi pro baile Somente pra zoar Eu afiel fiquei em casa Esperando no sofá Espalharam por aí Eu estava com o legal A de fé nunca faz isso Pois isso é vacilação Se ligar a isso eu puxa Que tu dê o papo torto Toma conta da minha vida Mas só mulher está com o outro Sou fiel, bato nos peitos Pode falar o que quiser Pra tu manda um papo desse Tu não tem, mulher de pé Sou do bonde do Magrim Deixa o meu papo tipo assim De fé, é de fé De lanchinho, é lanchinho Enquanto ele vai pro baile Pra mim, demorou Tranquilona, fica em casa Esperando, meu amor E aí, amor Vai pra onde? Então rola-se no baile Tô de olho em você Confio, tá de fé Valeu, eu confio em você Meu marido foi pro baile Somente pra zoar Eu afiel fiquei em casa Esperando no sofá Espalharam por aí Eu estava com o legal A de fé nunca faz isso Pois isso é vacilação Se ligar a isso Eu puxo aqui Tu dê o papo torto Toma conta da minha vida Mas só mulher está com o outro Sou fiel, bato nos peitos Pode falar o que quiser Pra tu manda um papo desse Tu não tem, mulher de pé Sou do bonde do Magrim Deixa o meu papo tipo assim De fé, é de fé De lanchinho, é lanchinho Enquanto ele vai pro baile Pra mim, demorou Tranquilona Fica em casa Esperando, meu amor De fé, é de fé De lanchinho, é lanchinho De fé, é de fé De lanchinho, é lanchinho Ficaram pra minha casa Oferecendo uma grana Ela falou pra mim Tu antes quero na cama Ficaram pra minha casa Oferecendo uma grana Ela falou pra mim Tom Juan, te quero na cama Alô, Tom Juan? Então, fica na posição Que eu te pego com pressão Vai, vai, vai Alô, Tom Juan? Ligaram pra minha casa Oferecendo uma grana Agora os Tom Juan São os garotos de programa Pra me ter, tem que pagar Você não vai se arrepender Tom Juan, meu gostosinho Venha me satisfazer Pra me ter, tem que pagar É pressão até de manhã Todo meu dinheiro É pra você, meu Tom Juan Então, me diga, Juanita O que é que você quer? Meu garoto de programa Quero ser sua mulher Vai! Ligaram pra minha casa Tô oferecendo uma grana Agora os Tom Juan São os garotos de programa Pra me ter, tem que pagar Você não vai se arrepender Tom Juan, meu gostosinho Venha me satisfazer Pra me ter, tem que pagar É pressão até de manhã Todo meu dinheiro É pra você, meu Tom Juan Então, me diga, Juanita O que é que você quer? Meu garoto de programa Quero ser sua mulher Vai! O funk é a bala! Toma! 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 O funk é a bala! Toma! Toma! O funk é muito bom O baile tá lotadão Vai! O funk é a bala Quando toca um batidão O funk é muito bom O baile tá lotadão Vai! O funk é a bala Quando toca um batidão Vai! Vai! O funk é a bala 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 Quando toca um batidão Vai! Vai! O funk é a bala 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 Quando toca um batidão Vai! O funk é muito bom, o baile tá lotadão Vai, o funk abala quando toca um batidão O funk é muito bom, o baile tá lotadão Vai, o funk abala quando toca um batidão 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 Avalô, toma Avalô, toma Avalô, toma Avalô, toma Todo mundo quer, quer, quer Ai, que delícia Caioladas popozudas agora vai te dizer Vem essa de fome zero Caioladas popozudas agora vai te dizer Vem essa de fome zero Todo mundo quer comer Todo mundo quer comer Todo mundo quer comer Todo mundo quer As solteiras e as amantes Vieram aqui pra quê? Se você ainda não sabe Todo mundo quer comer As solteiras e as amantes Vieram aqui pra quê? Se você ainda não sabe Todo mundo quer comer Todo mundo quer 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 Se tu é a mina fiel Valeu o maior orgulho Mas se mexer com as amantes Tô comprando esse barulho Se liga no meu papo Que é tão interessante O homem de verdade Tem que ter uma amante Tem que ter Tem que ter Tem que ter uma amante Tem que ter Tem que ter Tem que ter E tem que ter Tem que ter Tem que ter uma amante Tem que ter Tem que ter Tem que ter Tem que ter uma amante No Vidiga, CDT Rio das pedras no Borel Nós pegamos as amantes Mas não deixamos a fiel Chapadão no fim da noite Eu não quero saber de nada O que seria de nós Se não fossem as mamadas Tem que ter Tem que ter Tem que ter Uma mamada Tem que ter Tem que ter Tem que ter E tem que ter Tem que ter Tem que ter Uma mamada Tem que ter 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 O baile tá lotado A chapa tá fervendo Se tem mulher casada Neurose eu tô correndo Geral já me conhece Já sabe o meu lema O que eu quero é solução Tô correndo de problema Mostro pra geral Que eu não tô de bobeira Por favor grita pra mim Só a mulher que tá solteira Se tem mulher solteira Aceite esse convite Vem junto com o mascote Eu tô pagando uma suíte Eu vou te dar-lhe um papo Tu sabe como é Pra você ter uma amante Não precisa ter duas mulher E para a gatinha Um papo interessante Tu tem que ser fiel E ao mesmo tempo ser amante Tem que ter Tem que ter Deixa rolar Deixa rolar Darlene, eu chamo e você treme Darlene, Darlene, eu chamo e você treme Darlene, eu chamo, conhece aquela? Jacqueline Joy, Jack, Jacqueline Joy Se ela deu pro Vladimir, também tem que dar pra nós Jacqueline Joy, Jack, Jacqueline Joy Se ela deu pro Vladimir E tem que ter, tem que ter, tem que ter uma amante Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma amante Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma amante Tem que ter, tem que ter, como assim, ó W-Mush tá bolado, fez uma reunião E convocou vários soldados pra invadir o Paquistão O Biladei tá tranquilo, tá mantendo a disciplina Já mandou vários soldados, lá pro alto da colina Com o fonte do Vitica W-Push não se mete Porque o fonte é pesadão, é só a caca O W-Push quer botar o mundo inteiro de joelho Se mexer com o Vitica vai ver E o bagulho tá sinistro, quero ver quem vai ficar O W-Push quer rebô Mas o bagulho tá sinistro, quero ver quem vai ficar E o W-Push quer rebô A minha mina, ela não liga mais pra nada A minha mina que eu pego na pista Então, então, então Jacqueline e Joyce Jack, Jacqueline e Joyce Se ela deu pro Vladimir Então, Jacqueline e Joyce Jack, Jacqueline e Joyce Se ela deu pro Vladimir Também tem que dar pra nós